Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo o ADV da Moto Morini XCAP 650 Black Ebony. Coloca a imagem aí produção. Vamos fazer um parente para fazer o pedido do CCC. Curte, comente, compartilhe, dê um pulo aba comunidade. Está repleta de lançamento. Esse é o anúncio da Moto Morini de seus futuros lançamentos até 2025. A Grampasso faz parte dessa ideia dos futuros lançamentos. Usava um motor de 1.200 centímetros cubo. Motor que foi recém-lançado na Moto Morini. Vai aparecer aí. Motor todo revisto que já equipa algumas motocicletas da Moto Morini. Vamos falar dos preços da Black Ebony. 7.890 euros e 7.490 euros. Em função das rodas, ou raiadas, ou de liga leve. Vamos começar a falar do motor. Um motor de 649 centímetros cubo. Um 4 tempo. Um 2 cilindros paralelo. Um DOHC com 8 válvulas com refrigeração líquida. Despertando 60 cavalos a 8.250 RPM. 54 Nm a 7.000 RPM. Caixa de câmbio de 6 velocidade. Aí está. Moto Full LED. Seta, farol e DRL em LED. Para-brisa com regulagem manual. Velocidade máxima. 170 km por hora. Peso na motocicleta. 213 kg. Tank com capacidade para 18 litros. Painelzinho TFT de 7 polegadas. Colorido com aplicativo para celular. Banco Interiço de 820 mm. Para o piloto, 845 para o carona. Suspensão dianteira invertida da Marzoc. Com regulagem. Pneu dianteiro 110-80-19. Calçado numa roda raiada. Dois freios a disco de 298 mm. Com ABS TCS pinça da Breno. Suspensão traseira monochope. Pneu traseiro 150-70-17. Calçado numa roda raiada. Freio a disco de 255 mm. Com ABS TCS pinça da Breno. Os pneus são Pirelli Scorpio Rally STR. Aí está. Uma das últimas imagens da motocicleta. Muito bonita. Esse frontal e esse DRL. São lindíssimos. E eu vou fazer aqueles pedidinhos finais. Quem gostou? Deixe um like. Deixe um comentário. Se inscreve no canal que fortalece. Compartilhe o vídeo com um amigo. Dê um pulo aba comunidade. E do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Dê um pulo aba weigh. Tchau. Tchau.